Cadê o caixão tenta dar uma al critique Oh 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 Para! Para para pai. Bora aí! Bora de res, para de res zil dobra ta de res Ganha de res Mas o que acontece? Mais um pouco O caixão afundou muito aí? Ô Mario mais alto o carro, daí puxou pra cima A gente pega uma cavalo assim, péssimo A gente pega uma cavalo assim, péssimo É fundo o buraco ali? O buraco é fundo? Especione pra ti, acorde pra levantar lá Pra... A lámina? Vai pra baixo, vai pra baixo 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 A CIDADE NO BRASIL E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.